A questão é referendo ou não, mas sim como a gente pode garantir a execução do acordo de 26 e 27 de outubro. Uma das alternativas catastróficas seria realizar agora eleições antecipadas. Quero que vocês continuem apoiando a aplicação do plano, não apenas por mim, nem pelo partido Paçoque, nem pelo governo, mas pelo povo, por nossa pátria e por nossas crianças.